Hoje é pra lhe ver, tem tantas versos pra escrever E uma canção de amor pra cantar pra ti Tem tantas noces pra cantar, um poema pra te declarar Mas sabe Deus, é, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar, angústia me ferir A tão forte do que eu, tento calar a minha voz Tento roubar tua canção e sufocar a adoração Que é só pra ti, irmã, ninguém Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Glória a Deus Fala assim, é pra você É pra você, Júlio